Deus está aqui nesse momento Sua presença é realmente ver Entregue sua vida Estamos começando aqui o nosso programa Direção Espiritual TV Sam E nesta alegria de estar na sua casa, na sua família É uma alegria começar o nosso programa Com este momento em que a Palavra de Deus Vem a ser o centro da nossa vida Hoje com o tema Um Tempo para Cada Coisa Existe um momento, existe um instante E existe um tempo para cada coisa Meu querido e minha querida E é com alegria que nós iniciamos o nosso programa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tem uma música que vai dizer assim Existe um tempo para cada coisa Existe um momento debaixo do céu Existe um tempo para cada coisa Por isso eu quero pegar com você logo no início do nosso programa Direção Espiritual Eclesiastes no capítulo 3 Eclesiastes no capítulo 3 Vai nos mostrar o tempo e o momento para cada coisa Para tudo há um tempo Para cada coisa há um momento debaixo do céu Tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de nascer Claro Existe aquele momento, aquela espera Dos nove meses A expectativa As preparações E também Ninguém se prepara A chegada de uma criança Deixa para preparar tudo na última hora Não, tem tudo uma preparação Tem a preparação Para a criança Tem a preparação para a mãe Pré-natal E tantos e tantos exames que vão se fazendo Preparando para que a saúde da mãe E a saúde da criança Esteja Em ótimo estado Também existe o tempo para morrer É Deus que sabe da nossa vida É Ele que conhece a cada minuto A cada instante da nossa vida Ninguém é dono da sua vida Que pode tirar quando quiser Ninguém pode tirar Mesmo se você está passando por momentos De tribulação Mesmo se você está passando por momentos De grandes provações Ou até se você está passando por doenças gravíssimas Quem sabe da sua vida Quem conhece a sua vida É Deus Lá em Jeremias No capítulo 1 Vai nos dizer assim Antes Que você Fosse formado No seio da sua mãe Eu já te conhecia Jeremias capítulo 1 Versículo 2 Em diante Antes Que você Fosse formado No seio da tua mãe Eu já te conhecia Por isso Esse tempo É de Deus Somos feitos A imagem e semelhança De Deus Gênesis capítulo 1 Versículo 26 Façamos o homem A nossa imagem e semelhança Se nós somos A imagem e semelhança De Deus Cabe a Deus A nossa vida Depois nós vamos Entender o outro tempo Tempo de plantar E tempo de arrancar O que se plantou Ninguém vai plantar Sem esperar uma boa chuva Sem cultivar bem a terra Tem o momento da plantação Tem o momento exato Para que você não sofra danos depois Com a sua plantação Mas se eu plantar Em determinado tempo Pode nascer Pode até nascer Mas não nascerá Frutos com qualidade Produtos com qualidade Não será uma lavoura bonita Por esses dias mesmo Eu estava passando Indo celebrar Numa das capelas rurais Nossa Que na verdade Nós temos duas capelas rurais Ali que faz parte A São João Batista A comunidade Ribeirão Grande Que é de São Sebastião Onde tem a festa Folia de Reis No final de julho E também A comunidade Sagrada Família No Correio Fundo Ali nessas duas comunidades Tem umas plantações belíssimas De soja Bem cultivado Bem verdinho Se vê que Foi plantado na hora certa E no momento certo Então tudo isso Tem um tempo Tem um momento Por isso que Tudo que nós vamos fazer Tem o seu tempo Para plantar Tem o tempo Para arrancar Em outra passagem Na Sagrada Escritura Jesus vai dizer Jesus vai falar Do trigo E do joio E vai dizer Deixa crescer Quando os dois Estiverem grande Porque pequeno Se confunde Entre o trigo E o joio Mas quando estiverem grande Aí sim Já dá para perceber O que é trigo E o que é joio O joio é arrancado E queimado Jogado fora E o trigo é Alimento de qualidade Que se faz o pão Por isso que Existe o tempo O tempo certo Para plantar E o tempo certo Para arrancar Tempo de matar E tempo de curar Tempo de demolir E tempo de construir Tempo de matar Esse matar Matar os nossos vícios Matar aquilo que atrapalha O nosso ser Matar o pecado Dentro de nós Matar as nossas Vontades Desregradas Os nossos pensamentos Desregrados Existe o tempo Para matar isto Né Quantas vezes Esta palavra Foi mal interpretada Tempo de matar E acham que É o tempo De sair matando Pessoas Não é isso Se mata Aquilo que é seu O que é seu? O pecado Ele sim Deve ser matado Na raiz Na raiz O pecado Se mata Nesse tempo De chuvarada Também O mosquito Da dengue É pecado? Não é pecado Tem que matar Porque É uma coisa Que vai alastrar Doenças E corre o risco De morte Tempo de curar Tem o tempo De curar Curar os nossos Corações Machucados Sofridos Cansados É o tempo De curar Os nossos Corações O tempo De curar A nossa vida Sim Curar a nossa Alma Tempo De demolir Tudo aquilo Tudo aquilo Que não faz parte Do reino de Deus Tudo aquilo Que atrapalha A nossa vida Que nós Realmente Devemos Demolir Demolir também As casas Antigas Que Precisam ser Reformadas Enfim Tantas e tantas Coisas Que precisam Disso Meu irmão Minha irmã Tempo de construir Construir a paz Construir o amor Construir a fraternidade Não só As construções Que nós pensamos Mas é Construir a paz Fazer irmãos Então existe Tempo Para tantas E tantas Coisas Tempo de chorar E tempo De rir O tempo De chorar Os nossos Momentos De lutos Temos que fazer É isso Às vezes Sim Claro Os nossos Momentos De dores É o choro Também vem o tempo Da nossa alegria É interessante As duas imagens Da vida E a morte Uma criança Nasce Ela já nasce Chorando E para os outros É motivo de alegria É vida E quando a pessoa Sai desta vida Para a outra É claro A sua alma Vai feliz Vai rindo Mas quem fica Quem fica Chora Então existe Esse tempo Tempo de chorar E o tempo De rir O tempo do nascimento E o tempo Da morte O luto As dores Tempo de gemer E tempo De dançar Nesses momentos Gemer As nossas dores E angústias Dançar Como o rei Davi As danças Do rei Davi Tempo de atirar pedras E tempo De ajuntá-las Lembro quando era pequeno Em Santa Cruz Do Rio Pardo E lá no Rio Pardo E também nos açudes A gente pegava As pedras E ia Atirando Atirando na água E Para ver a pedra Pular Para ver aquilo Que acontecia Então existe O tempo Para cada coisa O tempo De atirar O tempo De atirar pedras Não nas pessoas Mas Brincando Em latinhas E tudo mais E o tempo De ajuntá-las O tempo De abraçar E o tempo De apartar-se Abraçar as pessoas Queridas Os nossos amigos Quantas vezes O nosso abraço Da paz Na Santa Missa E existe o tempo De partir De se afastar Então existe Este tempo Também Por isso Amados irmãos Irmãs Neste dia Que eu quero Trabalhar E continuar Trabalhando Este Capítulo 3 Do versículo 1 A 8 De Eclesiastes O tempo O tempo De abraçar O tempo De apartar Tempo De procurar E tempo De perder Procurar Procurar Como Na Sagrada Escritura A moeda perdida O tempo De gente procurar Esta moeda perdida É O tempo De perder Perder Muitas vezes Que nós falamos Também É a questão De perder Aquilo que não Nos ajuda Perder Afastar De nós Aquilo que não Nos ajuda Existe o tempo Para isso Tirar De nós Aquilo que Só nos faz Vem nos fazer mal Não Soma nada Pelo contrário Só atrapalha Meus queridos E minhas queridas Nós vamos Para o intervalo Daqui a pouco Estaremos de volta Aqui na TV Sam 21 É TV Sam 21 HD Que você possa Estar participando Conosco Tendo-se Momento De unidade De conhecimento Da palavra de Deus Direção espiritual Aí na sua casa Através Através Da TV Sam Deus está Aqui Nesse Momento Sua presença E a minha fé Em pé Música Leve agora para sua casa um grande vencedor das ruas. Comparou, comprou Nissan Kicks. É a sua chance de ter o SUV vencedor de 9 dos 10 comparativos. O melhor da tecnologia japonesa e o carro mais econômico da categoria. Agora com versões a partir de 84.900, taxa de 0,99 e supervalorização do seu usado. Faça um test drive no Nissan Kicks e sinta toda a intensidade das ruas. Vá hoje mesmo a concessionária PJ Japão, em Ourinhos, Avenida Luiz Saldanha Rodrigues, 2676. Se você ainda não conhece, não sabe o que está perdendo, as pizzas e as esfirras mais suculentas com os melhores ingredientes estão aqui em um só lugar, na Bela Pizza. Venha conhecer o nosso espaço ou faça seu pedido em casa pelo telefone 3335 9419 ou pelo WhatsApp 996601881. Venha experimentar o sabor que só a Bela Pizza tem. Ele conquistou Ourinhos. Bela Pizza, Rua Cardoso Ribeiro, 1074 Vila Boa Esperança. É a nossa família atendendo a sua família. Seu animalzinho não gosta de tomar remédios? Fórmula Animal, rede de franquias de farmácia, manipulação especializada em animais, licença pelo Ministério da Agricultura, facilidade em oferecer medicamento para o seu pet, medicamentos em biscoitos, pastas com sabores que eles adoram, além de completa linha de higiene e embelezamento e muita economia para o seu bolso. Consulte seu veterinário e traga sua receita para a Fórmula Animal. Rua Rio de Janeiro, 728, fone 3322 3911. E agora no nosso bloco final aqui na TVSAM, continuando ainda o nosso versículo, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar. Existe o tempo para cada coisa, um momento. Tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Tudo existe um tempo, e o tempo ali é você que trabalha conforme a vontade de Deus. o tempo de falar e o tempo de calar. Quantas pessoas que falam coisas que não devem? Quantas pessoas que falam na hora errada e fazem coisas na hora errada? Padre Zezinho tem uma música muito bonita que vai falar assim... Estou tentando lembrar a música dele, mas vai dizer mais ou menos assim, que existe que dar a minha palavra certa, na hora certa, no momento certo e para a pessoa certa. Mas para isso, Padre, e como que faz? Reza, né? Reza para que Deus coloque no seu coração. Dobre seu joelho, faça um momento de oração, peça a Deus a graça de ter a palavra certa. Quantas pessoas que não sabem falar na hora certa? Pessoas que falam coisas e a palavra é muitas vezes venenosa. Por isso que depois de falada é difícil recolher. Depois que você fala a palavra é difícil de você trazer de volta. E nem sempre consegue. Como São Felipe Neri encontrou um casal lá na cidade da Itália que falava mal de todo mundo, que saía falando tantas e tantas coisas. E um dia Felipe Neri disse assim para o casal, pegue uma galinha e venham aqui. Cada um pegou uma galinha e foram. Depois Felipe disse assim, mate essa galinha e sai depenando pelas ruas. E eles fizeram isso. Depois o Felipe disse assim, depois que vocês fazerem isso, volta. Voltaram. E aí o Felipe disse para eles, agora a tarefa de vocês é saírem recolhendo estas penas jogadas. E aí, mas como? É impossível isto. Por isso a palavra também é do mesmo jeito. A palavra também tem esse mesmo sentido. Uma vez que você defama as pessoas, defama alguém, é jogar penas para as ruas, é jogar nas calçadas, jogar em vários lugares. vai conseguir recolher? Não. Por mais que você vai depois pedir perdão, você não recolhe essas penas. Então pensa bem antes de falar. Quando você tem que resolver alguma coisa com uma pessoa, senta, escreve, ou melhor, senta, ora, e depois que você sentir no coração e tiver a certeza, aí sim vai resolver com calma, com seriedade. Quantas pessoas que tentam resolver problemas por celular? Eu praticamente já excluo. Tem alguma coisa para falar? Venha falar ao vivo, venha falar comigo. Não se resolva problemas aí. Aí não é o campo para isso. Até mesmo porque não tem o cara a cara, o tete a tete, como nós falamos. É importante esse momento de você estar olhando no rosto da pessoa, olhando nos olhos da pessoa e colocar determinadas situações. Se você tem alguém, alguma coisa para falar com a pessoa, faça primeiro o momento de oração. Acalma teu coração. Também não tome decisões no momento em que você está alterado ou alterada. Não. Tome decisões com calma, com simplicidade. Não adianta você estar alterado. Você não vai resolver o problema. Não adianta você bater na mesma tecla naquele momento que só vai causar brigas. Primeiro, você senta, você conversa. você escuta a Deus. Primeiramente, apresenta para Deus a situação. Depois, você vai conversar com a pessoa. Tudo na simplicidade. Tudo no tempo de Deus. Por isso, este capítulo 3 de Eclesiastes vale a pena você ter como uma leitura, até mesmo que diária, se quiser. Uma leitura como que diária. Um tempo para cada coisa. Um momento. Um instante. É só você cumprir isso aqui. É só nós cumprirmos isso aqui. Eu, você, se juntos cumprirmos esta atitude aqui, está ótimo. Um tempo para cada coisa. Um momento que o Senhor nos pede. O tempo para resolver os problemas. É como vai dizer também um escrito, um provérbio chinês. Se você tem um problema e você tem a solução, não precisa ficar preocupado. E se você tem um problema e você não tem a solução, também não precisa ficar preocupado. Porque o problema não tem solução. isso é paz de espírito, meu querido e minha querida. Para isso é preciso paz de espírito. Para resolver com calma. Para saber resolver as coisas. Quantas vezes dentro de casa o marido quer falar mais alto que a esposa e a esposa mais alto que o marido. não adianta nada. Qual a solução? Alguém tem que se calar. Se o seu marido está falando demais, vai lá, enche a sua boca de água e segura. o silêncio é o grito de toda discussão. O silêncio é o grito de toda discussão. O silêncio é a resposta para tudo em certos momentos. Por isso que quando estiver os dois calmos, aí vão lá e conversam e decidem. por isso meu querido e minha querida eis aí para nós no programa Direção Espiritual esse momento importante de ouvir a palavra de Deus. De trabalharmos com ela. Quero fazer neste momento agora, a partir de agora quero fazer o momento de você entrar em contato com a paróquia São João Batista, entrar em contato comigo. Toda sexta-feira nós temos a missa, a missa de bênção na São João Batista em que uma missa com bastante louvor, uma missa com momentos de graça, em que o Padre conduz um momento de ato penitencial voltado mesmo para a nossa vida, voltado àquilo que o Senhor precisa curar em nós. Por isso que participando da Santa Missa, você participando da Santa Missa, encontra um momento de cura ali no ato penitencial, porque é uma cura para a nossa alma. Todas as missas que você participa, você encontra esse momento. Por isso é importante você ter esta sintonia com o Senhor, um momento de cura através do ato penitencial, um momento de cura através da humilhia da palavra de Deus partilhada. E eu gostaria de convidar você para participar conosco. Toda sexta-feira nós temos a Missa de Bênção na São João Batista. Na primeira sexta-feira é a novena de Nossa Senhora, aliás, a novena de Santa Teresinha, mas vale a pena você participar conosco também, porque depois nós temos esse momento de bênçãos dentro da missa, onde nós rezamos por cura e libertação. Rezamos na missa por cura e libertação, para que você possa participar conosco, para que você possa ter esse momento da presença de Deus cada vez mais na sua vida, esta intimidade com o Senhor, esta graça, onde nós aprendemos cada vez mais a amar o nosso Papa, nosso Papa Francisco, o nosso Bispo, Dom Salvador, os nossos padres, onde nós podemos aprendermos a amar ainda mais a Mãe de Deus, Maria Santíssima e Nossa Mãe, também os santos, a vida dos santos, tantos e tantos santos, celebramos por esses dias São Sebastião, Santa Inês, tantos e tantos santos, vale a pena você conhecer, então tem um momento dentro da homilia que eu gosto de colocar um pouco a vida dos santos e é importante, eu espero por você toda sexta-feira às 19h30 na paróquia São João Batista, onde fica, padre? Fica lá na rua Maria Puccinelli Pelegrino, no número 374, lá no Jardim Europa, no Jardim Europa, paróquia São João Batista, onde você possa estar participando conosco, eu espero por você, também espero por você nas quartas-feiras, na nossa novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida, toda quarta-feira nossa novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida às 19h30 e depois da novena tem as confissões comigo, você que não tem oportunidade de confessar durante o dia, tem oportunidade lá na São João Batista, 19h30 à Santa Missa e logo após a confissão, o padre fica lá, fica lá até na hora que tem gente para confessar, então que você possa ir, você aqui de Ourinhos, você que faz parte até de outras comunidades, às vezes não tem oportunidade de participar, de ir na confissão durante o dia, vá lá na São João Batista, participe conosco na paróquia São João Batista às 19h30 da novena de Nossa Senhora Aparecida, toda quarta-feira a novena de Nossa Senhora Aparecida e depois as confissões, a novena é a novena curta, ela vamos 40 minutos de novena, e depois nós temos as confissões, e na sexta-feira, toda sexta-feira a missa de bênção, as pessoas têm perguntado também o horário das missas no final de semana, lá na São João Batista no sábado às 18h30, na São João Batista todo sábado às 18h30 e às 20h na Vila Brasil, na Capela Nossa Senhora Aparecida, às 20h na Vila Brasil, Capela Nossa Senhora Aparecida. Aos domingos, a missa às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã e às 19h. É, a missa às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã e às 19h. E o batizado, todo primeiro domingo nós temos batizado, lá na paróquia São João Batista. E agora, no final do nosso programa, deixei esse momento final para isso, para falar sobre São João Batista, a paróquia São João Batista e também a bênção da água. Você que deixa todo o programa aí, a água, quando começa o programa você já deixa, então vamos pedir a bênção de Deus sobre a água e sobre nós. Que o Senhor abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome desta água. E chegamos ao final do nosso programa Direção Espiritual, aqui pela TV Sam. Aguardo você para o próximo programa. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus está aqui nesse momento Sua presença é realmente Entregue sua e seus problemas Fale com quem? Fale com Deus Ele vai ajudar você Fale com Deus Fale com Deus